Então, veja só. Amor, eu lembrei que eu esqueci a chave lá no carro. Não, você não esqueceu, porque eu lembrei. A chave tá aqui, ó. Ei, Vitor! A chave tá aí contigo, né? Vitor! Vocês se conhecem? Mas é claro. Ela... Quem é ela? Eu sou a prima dele. É, minha prima. Quanto tempo! Oi, prima. Prazer. Olha, prazer. Mas que linda. Muito linda. O seu anel. Sim. Ele que me deu. É o encaixe do meu. Olha que coincidência. Não é? Eu perdi o meu. É muita coincidência. É, o meu sumiu. Mas é o encaixe. Que legal. Mas você nunca falou dela, Vitor. Você nunca me falou dela, Vitor. Eu ia falar. Você ia? Eu ia falar. Que lindo. É uma prima distante. Eu sou prima e você é? Sou a namorada dele. A namorada? De quanto tempo? Oito meses já, né? Oito. Oito meses. Meu Deus. Quase uma gestação. Mais um mês, nove meses seria uma gestação. É. Mas se você quiser, um dia desses, dá pra você passar lá em casa pra gente tomar um café. Na casa de vocês? Sim. Pra gente conversar. Quero te conhecer melhor. Ah, entendi. Não é, amor? Você não acha que tem uma boa ideia? Ah, mas o Vitor vai me convidar. Para passar um tempo com vocês, não vai, Vitor? Eu não sei, amor. Porque eu ando muito ocupada no trabalho. Não sei se eu vou conseguir ir. É, eu não sei. Eu acho que não vai dar, não. A gente combina, tá bom? Pode ser. Qual é o seu nome? Aline, inclusive? Haline. Prazer, viu, Haline? Haline. Tá certo. Vamos, então, amor? A gente tá meio atrasada, hein? Vamos, vamos. Haline, foi um prazer, tá? Prazer? Foi muito difícil. Bom, se cuida. Tchau, Vitor. Tchau. Tchau, prima. Não some não, hein? Que eu quero falar com você. Tá. Fala, Ritinho. E aí, Gabrielzinho. Beleza, irmão? Tranquilo. Tranquilidade. Oi, que legal te encontrar aqui. Oi, hein? E aí, cara? Maldivas. Ele saiu eu tirar férias agora e me deixou sozinho cuidando da empresa. Caraca, pode, pode, hein? Amor, por que que você não encaminhou, Gabriel? Ah, eu não tive oportunidade, mas agora apresenta, Gabriel. Essa daqui é a Verônica, minha namorada, hein? Prazer, Gabrielzinho. Ai, você é tão bonita. Obrigado, Gabriel. Gabriel é uma boa pinta mesmo, né? Tu trabalha com o que, Verônica? Administração. Pô, eu tô até fazendo uma secretária, né? Agora que eu vou me deixar sozinho na empresa. Precisa alguém pra me auxiliar, tem viagens pra fazer. Ai, é que cara, você tem que dar nova na minha. Pode contar. A Verônica é boa. Tu garante? É boa mesmo? Sim. Eu me garanto. Eu conheço quem é o meu trabalho. Tu é boa mesmo, então? Não, era só ótimo. Só até aqui. Aí você me liga e a gente começa alguma coisa. Vê. De Verônica. De Verônica. Pô, Gabrielzinho, te agradeço por ter conseguido essa oportunidade pra... Pode deixar, então. Pô, prazer só, cara. Não pode marcar alguma coisa com essa cervejinha? Com uma coisa que tem aquele barzinho novo que abriu ali? Outra, vamos sim, vamos sim. Vamos, 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 a gente vai. Não, amor? Tchau, Gabrielzinho. Tchau, Gabrielzinho. Tchau, Gabrielzinho. Foi um prazer de comigo. Tchau. Tchau, Gabrielzinho. Tchau. Tchau. O que é que eu quero dizer? amor que você tá fazendo com a mochila que que você acha que eu tô fazendo com a sua mochila amor que papelão que papelão que vem você falou que era minha prima porque que eu falei que era sua prima você queria o que Vitor que eu falasse o que eu sou sua mulher e você com outra mas você a minha mulher você me fez passar uma humilhação que eu nunca passei na minha vida toda Vitor amor eu posso te explicar o que eu te explico é a Verônica ah é Verônica é o nome da vagabunda é Verônica amor a vadia não é nada disso olha só não é vadia a Verônica é uma amiga minha eu conheci há muito tempo lá da escola Vitor vamos pular essa parte sinceramente vamos usar um pouco da nossa dignidade usa um pouco do homem do pouco homem que resta em você ainda e fala para mim por que que você não me disse isso antes por que que você não falou comigo Vitor que não dava amor calma você tá nervosa que que você tomou todos esses anos da minha vida à vitor me sacaneando não eu te amo você não me ama Vitor amor deixa eu falar aqui tá tua roupa não amor o que que você tá fazendo sim você tá aqui na casa você achou que você ia entrar e tudo ia continuar normal e eu ia continuar cozinhando para você dando um remedinho quando você tá doente é isso Vitor aquela mulher babaca morreu e esquece amor eu te amo não me deixa não tira a mão de mim Vitor tira a mão de mim vai embora e vai embora e não faz esse papelão não vai atrás dela ela sim é mulher que você é porque se você me trocou por ela é porque você vai ferir ela então vai Vitor vai cachorro vai cachorro vai se arrepender vai se arrepender vou eu acho que não é é é é é é amor Vitor Vitor você nem avisou nem mandou mensagem tá mano eu quis fazer uma surpresa pra você e eu fiquei sabendo você me falou que ia ficar uns dias de folga e aí eu pensei poxa vou ficar uns dias com ela lá e trouxe a mochila aqui pra ficar uns três dias aí com você ou mais tudo bem tá bem tá bem vai meu velho tô ótima e olha agora que eu tô com o seu você tá lindo mozinho é é é que eu tô muito tempo na rua eu fui fazer um serviço ali tô cheio de fome tem alguma coisa pra comer aí tem é só você levantar e ir lá na cozinha fazer ou pedir algum delírio é é pedir delírio é você não pode fazer nada pra mim não é porque eu não sou muito boa na cozinha Vitor presta atenção deixa eu te ensinar Nesses oito meses de relacionamento eu cozinhei alguma coisa pra você? não eu limpei a casa enquanto você tava aqui? não então coloca na tua cabecinha que eu não sou mulher pra fazer essas coisas tá então se você quiser cozinhar né arrumar a casa faça você mesmo tá bom não conte comigo presta que eu não nasci pra fazer isso nada é tá tem alguma coisa lá na geladeira que eu possa tentar fazer? se eu não tem alguma coisa faz lá fica à vontade tá bom? agora eu vou subir porque eu tô cansada tá bom? eu tô muito cansada tá bom? se diga aí tá bom mozinha depois eu vou lá fazer uma massagem com você tá bom é me arrependi a minha minha ex fazia tudo isso fazia comidinha gostosa e agora não sei nem fazer nem ovo frito bom vou tentar né é ó é é o que ele vira né é cortar aqui é como fazer arroz Eita, você resolveu tomar vergonha na cara e cozinhar? É, mas eu vou fazer uma comida para nós dois Olha, eu não sou muito bom na cozinha Mas eu vou fazer uma receita aqui na internet E eu vou fazer direitinho, tá? Para a gente comer, tá? Mas você não precisa cozinhar para nós dois Só para você Porque eu estou saindo com as minhas amigas agora, tá? Aí mais tarde a gente se fala, ok? Pera aí Vai sair, amor Vou sair, tá? Você não falou nada comigo? Eu não preciso te avisar de nada, Victor Eu só vou sair, tá bom? Mais tarde a gente se fala, tá? Bem, gente Eu ia perguntar se eu preciso usar a panela de pressão Eu vou atrás dela Eita Eita Eu vou atrás dela Amor Oi, Vitor O que você tá fazendo aqui, amor? Que bom que eu te encontrei Amor Me perdoa por tudo, amor Me perdoa Nesse tempo que eu fiquei longe de você, eu percebi A mulher maravilhosa que você sempre foi pra mim É Sempre cuidou de mim, fez de tudo pra mim Eu sempre fui uma mulher maravilhosa mesmo Sempre, meu bem, sempre Posso te falar uma coisa? Por que, meu bem? Pode falar o que você precisa Eu te perdoo, sim Você me perdoa, meu bem? Que bom Eu falei que eu te perdoo, não falei que eu te aceito de volta Mas, meu bem Deixa eu voltar pra casa com você Oi, amor Nossa doce O que é isso? Cabelzinho A gente tá junto agora Como assim? Ué Meu bem Eu encontrei no Gabriel Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que me trata bem E eu cuido tão bem dele Ele dá tanto valor a isso, contor É o que eu tava te falando Te perdoar? Eu já te perdoei há muito tempo Mas voltar pra você Depois de conhecer o Gabrielzinho Não volto Né, amor? Tchau 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 Tchau